Fala galera, pessoal, como eu prometi para vocês, devolvendo essa linda serpente aqui à natureza, tá certo? A serpente muçurana, também conhecida como cobra preta, tá certo? Isso aqui é um juvenil dela, ela pode atingir aí seus 12 metros e meios na fase adulta. Repetindo para vocês, é um animal do bem, por que pessoal? Um animal que não é peçonhento, um animal que não oferece risco para os seres humanos e um animal que preste um serviço maravilhoso, abatendo outras serpentes peçonhentas. Então o alimento dessa serpente muçurana é outras serpentes peçonhentas, como cascavel, jararaca, coral. Também ela se alimenta de roedores, pequenos roedores e também pequenos lagartos, tá bom pessoal? Então se aparecer, se você ver uma serpente dessa na sua casa, provavelmente ela está caçando roedores ou lagartos ou até mesmo outra serpente, tá? Então não mate, você pode espantar ela ou deixar ela lá quietinha que ela vai ficar lá no canto dela e depois ela vai embora, certo? Quero agradecer mais uma vez aqui ao meu parceiro Petrônio, pelo respeito ao meu trabalho, né? Petrônio, sempre que aparece algum animal silvestre lá no trabalho dele, ele me chama para me fazer o resgate e devolver a natureza. Petrônio, um abraço meu irmão, Deus te abençoe, tamo junto. Eu vou virar a câmera aqui pessoal, eu vou fazer a soltura desse animal, tá certo? Vocês vão ver ela indo-se embora aqui para a natureza. Mais uma vez eu digo a vocês, não mate esse animal, porque esse animal faz um serviço maravilhoso. Por isso que é considerado a serpente do bem, porque ela se alimenta de outras serpentes peçonhentas. Então faz esse controle aí pessoal, tá certo? Principalmente de roedores também. Então onde tem essas serpentes, provavelmente não vai ter roedores, certo? Vamos aprender a preservar a natureza, dar o devido valor e respeitar ela também, beleza? Vamos lá, vou virar a câmera aqui pessoal e mostrar para vocês. Vamos lá pessoal, vou soltar ela aqui para vocês verem, tá certo? Ela ir embora, devolvendo ela à natureza. Olha, fica olhando aí pessoal. Isso aqui é a parte melhor do meu trabalho, é essa aqui pessoal. É quando eu tenho esse prazer, esse privilégio de ver o animal sendo devolvido à natureza. Então isso para mim não tem preço. Olha aqui ó. Eu vou mostrar aqui a vocês que ela vai embora para a natureza, tá certo? Porque é o lugar dela. Tá aí ó. Devolvida à natureza pessoal. A serpente Mussurana. Aí ó. Acompanhar ela aqui um pouquinho para vocês verem que ela já está indo embora. Aqui é uma região de muita pedra, tem muitos roedores por aqui pessoal. Então aqui ela vai se dar bem. Então ela vai ali ó. Pronto. Tá devolvida à natureza. Sã e salva. Vai se embora, vai viver. Continua seu ciclo natural de vida. É isso aí galera. Deixa aí teu joinha, deixa teu comentário. Valeu. Luz minha terra aqui. Fortalece o canal aí. Forte abraço a todos. Valeu. Tchau.